Música Hoje vim aqui falar sobre música, como eu gosto de música, quais são os efeitos da música na cabeça do corredor, essas coisas todas que sempre tem aquela dúvida, né? É bom correr com música? Não é bom correr com música? Bom, vamos lá, eu vou falar sobre a minha experiência, sobre o que eu vejo e o que a ciência fala um pouquinho sobre a música. Bom, o que a ciência fala sobre música? A música pode ser considerada algo dopante. Já fizeram pesquisas pessoas correndo com música e pessoas correndo sem música. É que ela funciona basicamente como uma distração positiva para a sua mente. Quando você está lá, cansado, você consegue pegar uma música que te leva a outro estado, que te leva a outro momento, no qual você tira um pouco a sua mente desse cansaço, eu estou morrendo, eu estou morrendo, e te transporta para uma música que te leva a uma lembrança no passado, algum momento, alguma imagem nova na sua mente que não seja a dor, você, o mais de sete, vira e você consegue fazer mais força do que o habitual. Você esquece daquela dor, daquele processo da cabeça, você está pensando, estou cansado, estou cansado, estou cansado, aí você está lá, hilari, hilari, brincando. Não precisa ser hilari, lari, é que eu acho que não leva ninguém para lugar nenhum, tá bom? Mas vamos lá, a música vai te ajudar a te distrair positivamente, mas aí que está o problema também. Distração, ela pode ser positiva ou negativa. Qual o grande ponto da distração negativa da música? É você não conseguir manter o mesmo ritmo, é entrar uma música com um ritmo mais forte, você acelera junto com a música, você empolga junto com a música, e assim você sai daquele planejado, seja para o seu treino, seja para a sua prova. Isso vai ter um efeito deletério no seu organismo, depois, você ter saído desse ritmo, certo? Do ritmo que você estava programado. O que acontece também, é você não perceber o seu corpo. Por conta dessa distração, você vai lá, começa a dançar, se jogar, está correndo, está balançando o braço, o corpo está sacudindo para um lado, está sacudindo para o outro. Não precisa nem ser tanto, mas você para de prestar atenção na entrada do seu pé, você para de prestar atenção em como está o seu quadril. E muitas vezes, se você não tem esse processo já de forma automática, com ajuste da sua postura, é interessante você estar percebendo o seu corpo. E muitas vezes, a música pode acabar te distraindo nessa percepção do seu corpo, porque você acaba, justamente, saindo do seu corpo, entrando na mente, indo para esse mundo da imaginação aí que a música está te levando, essa viagem que ela te leva, certo? Então, nesse ponto, ela pode ser, justamente, uma distração negativa. Mas, se você já tem isso dentro de você, se você já consegue fazer a corrida, que ela seja só aquele sonzinho de fundo, aquele da música ambiente, no qual você consegue se concentrar no seu corpo, você consegue sentir o seu corpo, tá? E aquela música está só ambientando para, no momento de você estar com preguiça de treinar, você não quer correr, você não quer nem pensar em correr, mas você tem que treinar para atingir a sua performance, para você atingir o seu objetivo de treino da semana. Você fala, eu vou correr, eu vou ouvir uma música. Você vai lá e coloca o som que você quer no seu ouvido, e você vai ouvindo a música, e vai um passo à frente do outro. Daqui a pouco, seu corpo aquece, tem a liberação de todas aquelas endorfinas fantásticas que a corrida libera, e além da música, se torna um momento de muito prazer. Você está ouvindo música, que já é algo prazeroso você ouvir a música que você gosta, com a corrida que está liberando todas aquelas endorfinas. Uma maneira de você minimizar os problemas da música, com essa quebra de ritmo, é você botar músicas adequadas para o ritmo que você vai correr. Você vai correr um longão, você vai botar um rock pauleiro acelerado, para você manter um ritmo de Z2, digamos assim, ali 70%, 75% de sua frequência cardíaca máxima. É complicado. Os BPM, as rotações da música, as batidas por minuto, estão lá em cima, estão batendo em 130, estão batendo lá, girando rápido o negócio, aí você vai entrar nesse ritmo, o seu corpo vai querer ir junto. Isso tende a ser natural, tá? Então procure músicas mais calmas, para você fazer um ritmo mais longo, tá bom? Para você ir curtindo. E da mesma forma, quando você for fazer treino de tiro, botar músicas mais aceleradas, que te empolguem mais, que te acelerem mais. E qual música você vai escolher? Bom, isso é com você. Uma música que você gosta. Pode ser até o Hilary Lariê. Você vai colocar lá e vai correr. Você vai fazer a sua atividade, mas sempre com a consciência de que isso pode estar te prejudicando ou pode estar te beneficiando. Você ter a consciência. A música é uma ferramenta maravilhosa para você utilizar na sua corrida. os seus treinos, quando você estiver mais cansado, naquele momento você estiver mais sozinho. Para você fechar o ambiente e concentrar em você só e deixar aquela música só ambiente também. Entende? Para você esquecer do resto do mundo. Você ter aquele momento bom consigo mesmo. Naquela corrida, a música dali, tal, ambiente. Ou seja, uma ferramenta. Uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, você tem que saber utilizá-la. Se você saber utilizá-la bem, ela vai apertar direitinho o parafuso. Mas agora, se você não sabe utilizar a ferramenta, ela vai espanar o parafuso, ela vai espanar a própria ferramenta. O negócio acaba não sendo bem funcional para você. O que eu gosto? Pô, eu gosto de muita música. Eu gosto de ouvir música. Nos meus 100 quilômetros que eu fiz, eu coloquei, separei um playlist, fiz um playlist especial, pedi para um amigo meu elaborar, meu amigo DJ. Ele fez lá a playlist para mim do 100K, DJ Monkey. Fantástica a playlist. Pá! Mas chegou uma hora, eu estava cansado da música ambiente. Eu queria ouvir o silêncio, os passos, tirei a música do ouvido. Depois volta, vamos botar de novo a musiquinha. Pô, a música distrai e tal, vamos embora. Tem momentos e momentos. E você tem que se descobrir. Você tem que ter essa consciência de quando que a música é boa para você, quando que a música não é boa para você. Não vá se basear simplesmente no estudo científico que falou que a música é ruim. Tá? Tenha como base. Tenha como base, mas não tenha isso como a certeza absoluta. Experimente. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti